É, veja, a Lava Jato não é perfeita, pode ter alguns problemas e o Sérgio Moro idem, mas apesar que foi muito melhor como juiz do que como agora político blogueiro. Mas há um esforço até quase comovente, né, homérico, hercúleo, por parte de uma ala do establishment, para preparar o terreno para o Lula estar livre, né, livre como ficha limpa, candidato e concomitantemente o Moro enterrado como um juiz que perseguiu um adversário político, né. Essa narrativa vem de longa data, ganhou vários adeptos, ganhou amigos em altos escalões aí do judiciário e é disso que se trata, né. O sonho dessa turma era possuir aquele aparelhozinho do filme Men in Black que você aperta e as pessoas esquecem o passado, esquece, por exemplo, que o Moro condenou o Lula, mas depois duas outras instâncias confirmaram nesse caso, né. Então, é um negócio que está a olhos nus, em praça pública exposto, onde há uma tentativa de ir azeitando a narrativa e algumas medidas para, na hora que vier o golpe final, a coisa já aparecer mais normal e amena e palatável, né. Veja, isso reforça, o próprio Moro se pronunciou só dizendo que lamenta e lembrando das duas outras instâncias e falando que respeita a decisão. Eu acho que só isso, só esse tipo de postura, que é a postura que ele vem adotando, né, nas redes sociais, só isso já não o torna um candidato tão bom assim, nem mesmo que o Supremo consiga fazê-lo vítima. Por quê? Porque estamos vivendo um momento tão único da nossa República, onde as verdadeiras ameaças à democracia são aqueles que usam uma narrativa de que o presidente é a maior ameaça. E aí, quando os isentões ficam ou tentando manter uma equidistância ou, pior, aderindo à narrativa desses verdadeiros golpistas, o povo lá fora já percebeu. E não tem como cair nas graças do povo, porque todo mundo tá enxergando de onde vem a maior ameaça. Não é do Poder Executivo, é do Judiciário e especificamente do Supremo. Nós tivemos uma decisão que impôs cota racial aos partidos, que nós já debatemos aqui e todo mundo concordou que é um absurdo. O voto do Barroso, e como ele explicou depois nas redes sociais, é algo que tinha que ser um tema mega debatido hoje no país. Não é. Não é pauta. E é assustador. Ele usa ali o tema que ele está empurrando a história na direção da justiça racial. Sabe-se lá o que é isso? Talvez seja falar que o Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha, como ele teria dito. Então, que diabos é a justiça racial? Ninguém sabe. Reparação de quem? De quem foi escravo? De quem é descendente de escravo? É com base em fenótipo? Que história é essa? Empurrar a história? O ativismo expresso com orgulho pelo supremo pavão ativista? E sob aplausos de boa parte da imprensa que adora o Barroso, que também adora a imprensa por sua vez. Adora um holofote. Então, isso é temerário. Nós temos um outro ministro, o Joaquim, que fala que Lula deveria ter estado na urna. Esse é o outro ministro que vai julgar. Um que declarou voto na Dilma e que é simpático ao MST, um grupo criminoso, invasor, que faz por sua vez live com outro ministro, o Gilmar Mendes, que por sua vez considera a Lava Jato uma quadrilha. Fora outras cocitas mais. E isso é porque eu não cheguei ainda no Toffoli e no Lewandowski. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa última instância. Então, quem não está enxergando isso? Quem não está enxergando a passada de pano de boa parte da mídia em relação a isso só para poder atacar o Bolsonaro? só para priorizar o ataque ao presidente? Como se ele representasse a maior ameaça à democracia brasileira? Quem disse isso? Ah, foi o Ciro Gomes que estava enaltecendo o Getúlio Vargas essa semana. O fascista, o ditador fascista. Foi o Ciro Gomes que disse isso. Aquele que manda jornalista ir para lugares muito menos agradáveis do que Bolsonaro mandou e que o irmão passa a retroescavadeira em cima de policial em greve. Então, quem não percebeu esse jogo sujo ainda? Que essa ala do establishment está colocando a olhos nus em praça pública para destruir o Bolsonaro? Uma coisa é criticar o governo. É até mesmo falar que acha que está indo para um caminho populista. Tudo isso é legítimo. Tudo isso é parte do debate. O que essa turminha finge que não entende é que a reação em defesa do Bolsonaro muitas vezes não é em defesa a ele. É em proteção da democracia contra esses oportunistas. Esses golpistas. Com esse supremo que nós temos aí, me desculpa, mas é muito difícil alguém dormir com tranquilidade e ainda repetir depois com a cara limpa, sem ruborizar na mídia que as instituições estão funcionando.